Quando ela chega para o baile de vestido da egghead Ela é tipo paniquete, está aqui na capa da sex Poderosa, maravilhosa, onde passa incomoda Onde passa incomoda Você está ouvindo o pior programa do Rádio Carnaibano As aulas de Dona Coca Muito bem, senhoras e senhores, ouvintes do programa Caio Rodrigues Pelo 87,9, o pior programa do Rádio Carnaibano Não, é o Rádio, é o seu Rádio Agora nós vamos começar o quadro das aulas da Dona Coca Dona Coca, sábado, por sinal, teve uma participação muito especial aqui no nosso programa Que foi nossos amigos Aproveita e manda um tchauzinho para eles que estão vendo agora É, quer mandar um abraço forte para as Donas e o Rádio Eu estou morrendo de saudade Bom, enfim, Dona Coca, vamos para as aulas Dona Coca, o que é o Anahie? 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 Anahie Que eu saiba não é uma música, não? Que eu saiba? É Anahie, é, eu saiba Dona Coca, o que é que pode ser fino ou grosso, duro ou mole, curto ou comprido, claro ou escuro? Repita, quando eu saiba que é duro Olha, Dona Coca, o que é que pode ser fino ou grosso, duro ou mole, curto ou comprido, claro ou escuro? É isso, não é só Ah, mas depois eu vou ficar, eu também comecei a atrasar Ele junta um monte de coisa em um só Como é que eu vou fazer com a boca? Aí dá o que? Com a boca Dá o que? Com o seu raciocínio Que tamanho duro ou mole? O que é que pode ser fino ou grosso, duro ou mole, curto ou comprido, claro ou escuro? É, não sei Não sei Dona Coca, explique o que é, de que é feito leite em pó Não, eu não respondo aqui Não, eu dou a resposta Não, eu não posso dar Explique como é feito leite em pó, Dona Coca O leite em pó é feito do leite da base, né? Na parte É Mas Empata aí, faz leite em pó Ele vai jogar no É, não, Caminho Ele joga um quilo para a palma, né? Já joga na forma, na pata lá Dona Coca, a senhora já viu um rola bosta? Já Também? Já vi É, pegou, não? Não, pegou na escola aí não Mas a dona é só que eu nunca mostro Eu não vou fazer com ele Ela veio com ele Escarabelo Escarabelo Dona Coca, como se cura a cachumba? A cachumba, já é, não expliquei, né? Se cura no, é tudo a manteiga ligado É, então A manteiga ligado aqui, a água É, ligado Com um pouquinho de manteiga quente E, então, para quem é? Aonde? 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 Põe a manteiga Põe na boca E tudo disse Tudo disse Se deseja Com drogada Aí tem que dar uma cadeira lá E ficar de quatro Põe na boteira Isso aí Isso aí é para se descer Ah, se descer A mulher faz se descer Assim, vai Coelho no bravo Dona Coca, conjunte o verbo tomar Tomar É Tomar Tomemos Tomarei Eu tomo Eu tomo Tu toma Nós tomamos Aonde? Bom, no fim Eu tomo Eu tomo Dona Coca O que é queimadura de primeiro grau? É, uma queimadura que é levezinho, né? Ela é o que? Leve, porque queimadinho é muito... A senhora deixou ele dar uma queimadura de primeiro grau? Não A queimadura de primeiro grau é uma agulha que cai Dona Coca, o que é mensalão? Mensalão é a... Tipa que o... Que o... Como é que se chama? Que ele não gosta O pessoal fica do governador, virando mensalão É Você já ouviu, é para dentro? Dona Coca, o que é o golpira? Golpira mata Renan É sim, é o que eu falei O golpira? É É o povo lá Tem uma mulher que ela chamou o filho dela de golpira Mas é matado O que? Que ela era ameaçada Ela dizia Ô seu golpira, sai daí seu doido Então ela estava chamando ele de matado Então, o golpira é ameaçado Não, mas golpira também é matado Não, não, não é? Na sua terra ou na sua terra? É, eu estou com a rua e sim assim Golpira não é eu e na sua terra Dona Coca, a senhora já pegou numa pereca? Já Peguei muito Desde quando nasceu, Dona Coca? Desde quando era criança, desde três anos Já peguei na pereca já Já? Já Já peguei lá no banheiro Lá de cara É gelada, né? Ela fica no banheiro Cintura, não foi falta Deu pegar e jogar no vaso No cadáver É gelada, né? Ela era assim, uíno, né? É Não sei Dona Coca, o que é uma cura? Cura? É É uma coisa peligrosa Que a gente vai ter um remédio Cura 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 Dona Coca, o que é um abalo? Abalo é tipo assim A pessoa vai Aí Com passão Com passão É uma bala assim Uma máquina de ficar uma bala Vai jogar bem longe É, igual o abalo Que tem na filé É um abalo? A pessoa tem abalada A pessoa tem abalada também Com uma malnutícia Ou então A pessoa tem abalada A pessoa tem abalada ali Dona Coca, o que é a tombra de estátio? A tombra de estátio? A tombra de estátio A tombra de estátio Não tem abalada cigarete? É que ela tem um prêmio aqui, né? É Eu que morri Eu que morri É 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 que morri Prozear É Conversar com o outro Que está prozeando O que nós estamos fazendo aqui Ao invés de apresentar um programa Nós estamos aqui fazendo o que? Estamos prozeando Nada Nós estamos mexendo o salto dos outros É, o jeito que vai fazer aqui É, fazendo essas abobrinhas aí E o povo insulta, né? O povo insulta Bom, Dona Coca Como se faz para ver duas luas? Ficar as andoides Enquanto elas olham Não É que não morri você Que você vê duas luas Não, é fácil Mas essa não dá resposta Diga 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 Primeira senhora Como é que você faz para ver duas luas? É olhar para a lua ou para a lua não? Não, vai ter duas luas Não, vai ter duas luas Não, vai ter duas luas Não, vai ter outra luas Não, vai ter outra luas Não, vai ter outra luas Quando for de noite, quando for de noite A senhora põe muita água numa bacia Você olha para a lua na água da bacia E a lua é do céu Para ver o Eclipse Perfeito na lua Eclipse Do Eclipse na lua Dona Coca, para que serve o caloço de jaca? Para a pessoa cozinhar e comer A senhora já comeu o caloço de jaca? É bom? É levar a roupa Mas serve de alguma coisa ou é só para matar a fome? Você vai comer também Dona Coca, como funciona o processo do micro-ondas? Funciona para a gente colocar Esquentar a comida Sim, mas como é o processo? Como é que abre a tampa? Como é que coloca lá para aquecer Aperta lá Ele aperta 1 minuto 15 minutos, se for emolar 5 minutos, o coxinha é 15 Pastela 15 minutos Aí ela aperta lá E depois ele fica ali Aí depois ele dá uma pintuzinha Aí está pronto Aí é fácil, né? Fri, ri, 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 ri Aí é só o processo do micro-ondas Aí vai, ela aperta, ela aperta com força Certo É Fri, que o som do... É Fri, Fri... Dona Coca, onde está a Elisa Samúdil? Onde? Ela é outra, né? Está em um outro mundo E a senhora sabe quem é a Elisa Samúdil? Eu sei, a cara que a Elisa Samúdil matou E o namorado dela não matou? Ela é o seu pai não, o que foi? Foi, foi Mas como é o namorado dela? Quem é o namorado dela? Aí o que você não fez? Mas foi... É Fri, eu vou lá... O mundo do goleiro do Flamengo? Foi, foi... Até que o... O que o homem tem que o nome da macarrão era... Isso A senhora não está envolvida com isso aí? A senhora não está envolvida com essa Elisa Samúdil? Ela é o algodão, ela ajudou Ajudou o quê? Dona Coca, como você faz algodão doce? Coloca o açúcar na máquina e... Milha lá e ela sai no adoro e o algodão subiu É, então, mas com açúcar? É açúcar com tudo que ele... E corante? É O que é corante, Dona Coca? Corante, coral, tem suco... Aquele sapete, tudo isso, tá... Ele vai falar no meu... Dona Coca, por que os pés ficam dormentes? Eu acho que... E a posição do pé, se você tiver com uma boa posição, melhor, amanhã é muito tempo aí, você vai dormir É, mas por quê? Porque fica... Não, ainda, se você amarra um negócio no pé, né? Quando amarra um... Aí prenda, aí a circulação não funciona melhor, e aí vai... Aí também, fica... Aí fica com os cadernos, né? Dona Coca, vai uma pergunta que todo mundo quer saber Você vai responder uma? Como é que a água entra dentro do coco? Eu acho que é assim, é... A fichera, a florzinha do coco, aí foi uma... O coco é como não é a ueda, mas também não volta a água no coco... Ei, sabe como é? Sabe como é? Eu vou dizer agora... Eu acho... Que o... A água não é boa? A água não é boa? Eu acho que é a água não é boa, não vai de sono Dona Coca, o que é um dormente? Dormente... É uma pessoa breza? Dormente? É... Dormente? 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 O que é um dormente? É igual a princesa? Não É a sidereta? Não Ela é dormente? Um trecho? Um mete, dois mete Um mete, dormente? Não... Não é não? Não é não? A senhora não já andou na unha do treino? Já Não tem aqueles pedaços de madeira que fica soco? É que tem um ferro, um... Sim, então tem aqueles pedaços de madeira lá, Aqueles são dormentes A senhora não sabe? Está sabe Já, já andou no treino Já andou no treino Dona Coca, qual é o terceiro sexo? Oi? Qual é o terceiro sexo? Tem, tem assim, é masculino, feminino E o que mais? Balbo Balbo? Balbo o quê? Fala de balbo não, bichinho Dona Coca, o que é uma coisa top de linha? Pai, eu não quero saber não, vai lá terceiro É uma pessoa top de linha? É É uma pessoa top, uma pessoa bem... Como é, com a moda, aí vai bem punida, aí é top de linha De nós cinco que estamos aqui, temos um junto alegado na operação São Luan Que filmando eu, aqui, a senhora e Flaminho Cabral Quem é a pessoa top? Ai meu Deus do céu, por que tu faz essa pergunta? É cocô! É cocô! É cocô! Meu Deus do céu! É cocô! É cocô! Vai, socorro! É cocô! Top de linha, um, dois, três, quatro, cinco! E quem é o cinco? Júnior Lerá! Ela é cocô! 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 É cocô!